Bem-vindos! Nothing holding me back! Não, pera! Bom dia! Bom dia! A pedido da firma Sarah! Sarah? 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 Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha! Oi, gente! Bom dia! Olá, amigos! Sejam mais que não e lindos ao meu canal! Hoje eu não sei o que eu estou fazendo. Mentira, gente. Hoje eu sei. Hoje, segundo, eu tenho que repor meu curso, uma aula do curso que eu perdi na K&M Porque foi bem no dia que eu arranquei os dentes Então eu tava bem mal Não fui pro curso aquele dia, né Obviamente eu não queria ficar lá vegetando Eu também tenho mais algumas coisinhas que eu quero fazer hoje Eu decidi mostrar tudo pra vocês Porque eu reparei que vocês gostaram dos meus vídeos de rotina E estavam pedindo mais Então se os comentários estiverem ativados Digam se vocês estão gostando Tá, gente, mas olha aqui Olha que Tumblr Nossa, cara Parece o cafezinho do hotel Daí já exagerei, né Gente, eu fiz um pão, assim, fritinho, sabe Nossa, fica muito bom E tem torta de requeijão Nossa, eu amo torta de requeijão E vou comer Não vou nem falar, né Assistindo O de sempre, né, mores Nossa, isso dá um close Olha com esse solzinho Nossa, galera Tô nem enxergando direito Eu tenho as agilhas do curso, né Pra fazer Porque eu vou fazer a reposição Meio dia e meia E já são, tipo, dez e meia E ainda não terminei as atividades Eu tô fazendo E aí eu fui lá no sol, né Porque lá, né Obviamente, tava bem quentinho Do que aqui dentro Que tá um frio, um frio, um frio Só que aí o sol faz mal pra vista, né E agora eu tô morrendo aqui O corpo do corpo Deu tudo certo, galera Não morri Consegui terminar Eu tinha uma homework pra fazer Inclusive, é... Tem algumas questões que eu fiquei meio assim, né Mas enfim, tudo certo E galera, eu juro pra vocês Tipo, parece que eu entrei ontem na KNN E eu já, tipo, terminei o livro Porque hoje eu vou fazer a última unidade Que é a unidade 30 E cara, passou muito rápido Inclusive, eu já tenho prova Me desejem sorte aí Positivo Porque eu sei que quando o vídeo sair Eu já vou ter feito a prova, né Obviamente Mas, tipo, me mandem energias positivas Deixa muito like nesse vídeo Pra mim ter sorte nessa prova, tá Quanto mais like Mais vocês me amam Nossa, que ela nem faz Ela faz o marketing dela Eu tenho prova hoje E, tipo, sim A prova fica no livro A gente sabe tudo que vai cair na prova Porém, a gente só pode fazer lá E tal E a gente não pode ficar olhando o livro, né E tal Mas eu tô bem confiante Eu andei dando umas lida Aqui nessas coisinhas Aí eu fico falando sozinha, sabe Tipo, é um jeito de treinar Muito bom, por exemplo Why don't you understand what I say? Por que você não entende quando eu digo? Because I don't understand português É, tá bom Porque eu não entendo português Bem que eu queria não entender português Só inglês Mas, não Mentira Eu gosto muito de português Também uma língua muito boa, né Não podemos falar nada Porque brasileiro Fico falando sozinha aqui Como uma louca Porque minha gata não gosta de mim Então, tipo, eu fico falando sozinha mesmo E treinando Que rachão, neném Ai, meu Deus A gente tá com fome, meu anjo Ai, meu Deus Risotão Apresenta o prato, mãe Apresenta o prato de hoje Risoto com queijo e batata palha Até queijo tem Nossa Que chique É, gente Agora tá só eu e minha mãe em casa Só na paz, né, mãe? Só Só na paz Na paz Na vibe Enfim Minha mãe tá terminando o almoço Bate aqui Bate aqui Nossa, mãe Galera Eu quero aproveitar aqui pra dizer pra vocês Que meu cabelo Tá muito bom Porque, tipo assim Eu troquei O shampoo e o condicionador Na verdade, eu troquei só o shampoo Eu tô usando esses aqui, ó Vou fazer uma propaganda aqui Mas, enfim O shampoo que eu usava antes, gente Era de coco Alguma coisa de coco Água de coco Sei lá Enfim Tinha várias coisas Aí O condicionador que eu usava Era esse daqui Já, ó Meu pai do céu Ah, enfim Esse daqui, ó De queratina e pérola E, gente Sério Agora eu mudei pro shampoo também Do mesmo que era o condicionador E, gente O resultado fica mil vezes melhor Do que comprar um shampoo E um condicionador de cada, né Não sei por que eu não fiz isso antes Mas, enfim Ação, essa Galera, então Eu tô indo agora pro curso E eu vou deixar o meu celular Mas é porque Tá terminando de coisar uns vídeos aqui do canal Umas coisinhas e tal Porque hoje Ainda hoje, né Segunda-feira vai sair vídeo pra vocês Então Eu tô terminando de passar aqui pro drive E tudo mais E preciso de internet E como eu vou pra rua Não vai ter internet Enfim E também meu foninho Bluetooth Tá sem bateria Pra me ajudar Então hoje eu vou sem música Que é a mesma coisa que Me rastejando no asfalto Porque, gente Só que sem música Ai É o ó, né E é isso, gente Até porque lá A reposição hoje vai ser rápida Vai ser, tipo Uma hora só de reposição Então Essa coisinha tranquila E aí quando eu voltar Eu gravo mais pra vocês Cheguei, galera Inclusive Minha professora de inglês Disse que viu meu vídeo Do dia que chegou o molotão de chão menos A sorte dela É que ela não veio cantando inglês Senão ela ia chorar Oi, vó Nossa senhora Tô dando fogo na casa Vó, tô com fome Gente, eu achei que ia até 1h30 Mas foi só até Sei lá Eu sei que foi bem rápido Porque Eu sou muito inteligente, né? Assim, eu faço tudo rapidinho Oi, mãe Já vamos estar Viu, gente? Ninguém me espera Pra um molotão nessa casa Ninguém me ama Inclusive Não deu tempo Se alguém quiser Me adotar Eu tô aceitando Porque Essa família aqui Não me merece Entendeu? Taco Ninguém adota Eu já adotei Eu tava vindo, né? Aí o loucão ali no meio da rua de carrinho Deu oi Oi Fale oi Oi Fale oi Oi Gente, o almoço Que minha mãe fez Tá divino Nossa, divino É pouco ainda Ó, queijinho Gente, acabei de fazer a capa do vídeo de hoje Eu tinha feito uma ontem de noite Mas eu não gostei muito Aí eu fiz outra E eu É sempre assim Tipo No dia de postar o vídeo Eu sempre acabo refazendo a capa Tudo de novo Mas enfim Agora eu tô aqui enviando Os Arquivos do vídeo Né? Pro pendrive E também tá aberto aqui Umas outras abas e tal Gente, tá dando muito problema Com aquela collab lá Que eu tô tentando fazer com a Shein Mas vai dar tudo certo no final Tradutor, né? Porque a Shein manda tudo em inglês Eu não sou, né? Belingue também Tô fazendo curso Mas não sou fluente ainda E enfim Também tô vendo algumas coisas aqui É... Relacionado a... Tudo relacionado a Shein, gente Tudo relacionado a Shein Deixa eu explicar pra vocês É que assim A Shein mandou as peças Porém, vocês sabem que Quando é item internacional E como as coisas da Shein são internacionais Pode acontecer de ser taxado Só que aí como no caso É uma collab Ou seja, a Shein tá me mandando roupa Pra mim gravar vídeo pra vocês Então eu não tô pagando pelas roupas É uma parceria Tanto é que agora Eu tenho cupom desconto Inclusive se vocês já quiserem usar É esse daqui Eu vou deixar aqui pra vocês Nath Franco É... Cupom de 15% Cupom muito bom Cupom já tá disponível Vocês podem usar já Roupa que nunca mais chegaram Aí agora tem uns problema aqui Que eles tão tentando pagar a taxa Pra isso eu preciso mandar umas contas aqui Enfim Ai gente, não tá fácil Não tá fácil Mas vai dar tudo certo Quando essas roupas chegarem Eu vou postar Vou tentar gravar postar Hoje tudo no mesmo dia Porque eu vou ficar muito ansiosa Pra mostrar pra vocês Eu tô muito ansiosa Porque eu pedi cada coisinha Gente, ó Linda Dois mil anos depois Gente, eu tô aqui Editando o vídeo Eu tô com esse microfone Mas na verdade eu nem usei ele pra narrar Porque eu tentei Mas o áudio dele tá bugado Os vídeos já são... 20 países Já tá quase anoitecendo Tá muito frio Muito frio mesmo Vou seguir aqui editando o meu vídeo Cara Tô sentada Vem com o telhinho ali Você tava sentada em cima da mesa, cara Você tá pedindo pra morrer, né? A vó vai ver esse vídeo Ela vai querer matar você Sabia de mim? Don't let me go Ok, gente Tô aqui ainda editando o meu vídeo O vídeo vai ser Estou aqui ainda editando o meu vídeo Brau Fico parando o tempo todo Mas não é tipo porque eu fico me enrolando pra editar o vídeo É porque tem que esperar Cada vídeo que eu coloco novo Aqui nessa barrinha Tem que esperar otimizar E aí tipo demora uns minutinhos Assim E eu queria aproveitar e mostrar pra vocês Que olha Hoje Eu peguei lá na reposição Já o meu segundo livro Olha que lindo Agora é verde E agora eu já tô no book 2 Isso daqui eu terminei Nossa, gente Juro Passa muito rápido Venci na vida, galera 7h37 Terminei de editar o vídeo Tá salvando Vai pro canal E sério, gente Deu umas complicações e tal Mas no final Deu tudo certo Consegui E troquei de capinha Porque essa daqui É aquela da Shen Lá de gatinho, ó Loucura Cancer Tá bom, parei, gente Desculpa Esse vídeo ainda tá salvando Porque demora, né? Um tempo pra salvar E agora eu vou comer Minha vó comprou, gente Eu tava com tanta vontade Comer isso daqui Com café Meu pai Ela vai comprar bolacha Pelo mercado de Não A gata Deixa a gata Em paz, cara Ela não gosta de você Ela não quer ser tua amiguinha Do meu dia hoje Ai, eu não sei, né? Mas assim Eu acho que eles gostam Cara, fica em pé Meu Deus Vai, deixa a gata Shhh Fuja, piso Puxa, minha filha Estávamos aqui falando Que tem uma novidade Que só eu Uma amiga minha Só uma amiga, sabe? Eu me superei Eu não contei pra mais ninguém Só pra uma amiga E pras pessoas aqui de casa, né? Como é que é, vó? Também não sei Querem saber como é que é seu dia Sim, grito Gente, saí agora do banho Já tô aqui deitada No quentinho Hoje eu não vou passar frio Porque essa noite passada A gente esfriou muito Eu tava, tipo, só com essa manta E esse daqui, ó E, tipo, parece que é bem quente Mas ele é, tipo, fino Tá vendo? Agora tem mais esse daqui Que é bem grosso Agora já era E eu vou fazer umas atividades Da escola agora Porque eu tô com algumas ainda pra fazer Inclusive esse daqui é pra ainda hoje E já são 10 horas Já entreguei três atividades Essa daqui é a quarta Eu acho que eu tô entregando Mas, tipo, são tudo facinhos, sabe? Tipo, teve uma que eu tinha que mandar Só foto de umas coisas Que eu já tinha no caderno Aí teve outro aqui Eu tive que fazer uns resumos Não vou achar agora Mas, enfim São 11h20 E eu tô com fome, gente Tipo, muita fome mesmo Então acho que eu vou comer Porque Eu normalmente não como esse horário Mas, enfim Foi só eu lá de lanterninha Pegar comida, gente Ah, não dava Eu tava com muita fome, mano Sem condições Peguei, gente Fiz um pãozinho, ó Na sombrecheira Hum, delicinha Ó, fumacinha Peguei torta de requeijão Pra variar Fiz um mescal Sopa de amor Bom dia, gente Ontem eu tava muito cansada Aí eu acabei dormindo, né Obviamente Era de se esperar Que eu ia fazer isso E realizar o vídeo No outro dia Como eu sempre faço, não é mesmo? Enfim Se vocês gostaram, galera Dessa rotina Desse vídeo Do meu dia Enfim Deixa muito like Pra eu me trazer mais Porque tinha bastante gente No direct Dizendo que tá gostando De ver minha rotina Assim, mais vezes E tal Por aqui Ver o que eu costumo fazer No meu dia a dia E que a minha família Tá participando mais dos vídeos Também Então se inscreve no canal Se não for inscrito Ativem o sininho Das notificações Pra não perderem Nenhuma novidade E sigam no meu Instagram E no meu TikTok TikTok Não posto tanto Mas no meu Instagram Eu tô todo dia Postando story Conversando com vocês Respondendo direct Postando dancinha Enfim E de novo toda semana Aqui no canal Beijão pra todo mundo E foi